Emanuel Fernandes, nos explique aí essa virada de mesa, o que aconteceu que o blog Eterno Aprendiz e a mídia não está entendendo nada, meu amigo. Na verdade, Álvaro, meus amigos e minhas amigas, nós hoje escrevemos aqui, a doutora Carmen, a Cristiane escreve uma nova história, uma história que quer o bem da nossa Cabo Frio, por mais que tentaram preterir uma mulher, hoje a chapa vem com duas mulheres, isso em 82, o Pamela Maiar também tentou escrever essa história em nossa Cabo Frio. E nós estamos aqui, juntos, em prol de uma Cabo Frio, para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável, para que a população possa ter os seus direitos, e aqui estamos acompanhados ao redor de vários amigos que vieram prestigiar. Quando muitos acharam que a Cristiane não participaria mais do pleito, nós tivemos uma mão amiga da doutora Carmen, que acreditou nesse projeto e de todos vocês que aqui estão, sabendo de que queremos e sabemos que não estamos sozinhos, porque ninguém pode fazer com o próximo o que não gostaria que fizesse contigo mesmo. Então, hoje, o povo Cabo Frio está de mãos dadas para apoiar a candidata prefeita Cristiane, doutora Carmen e vamos em frente. No mais, a população mostrará que nunca se deve subestimar as pessoas, muito menos menosprezar as mulheres. Vamos juntos, a vitória é de Cabo Frio. Mexeu com uma, mexeu com toda! Mexeu com uma, mexeu com toda! Mexeu com uma, mexeu com toda!